Estamos aqui com um update de driving depois de um bilhão de anos. O carro novo é esse daqui, ó. É um R50, sei lá, esqueci o nome. A corrida nova é essa daqui, cabe 10, maluco. Não, cabe 30? Eita, penga. Mas assim, gente... Precisa de 10, no mínimo? King Race? É nova essa corrida também? Vamos pro King Leandra. Vamos lá? Vamos lá então, gente, ó. King Race. Nem lembro mais o caminho dos... Desculpa aí. Ah, bexiga. Senhor da glória, o que houve? Vamos lá, senhores e senhores. Eu nem sei se por aqui dá pra chegar lá, mas vai ter que dar. Essa passagem aqui por baixo já tinha misericórdia. Nossa, faz tempo mesmo que eu não jogo, hein? O pessoal tá falando que tinha. Eu que tô desatualizado, né? Ó, agora você pode entrar na corrida sem estar lá, tá vendo? Opa, do outro lado. Olha, olha. Eita, aqui, aqui. Só clicar e já vai pra corrida. Tem pouca gente na live, gente. É o seguinte. Vamos lá. Vamos lá, entra aí na corrida. Corrida nova. Não sei como é que funciona. Não sei. Não conheço. Eita. Não conheço. É nova, hein, ó. Chovendo. Assim que é bom. Gente, tem umas passagens aqui que não tinha, viu? Tem umas passagens aqui por baixo das vias principais que eu não conheço, não. Capotei, chão, chão, capotei. Eita, caramba. Caraca. Esse aqui já tinha. Que velocidade é essa, menino? Very bati indo na parede. Opa, deu umas mudadas aqui, hein. Tem coisa diferente aqui. Ai, caramba. Sério, mano. Eu tô com um carro que eu não tô acostumado. Eu não lembro dessa entrada aqui embaixo, mano. O pessoal ia falar que já tinha. Todo mundo ia falar que já tinha, né? É difícil essa corrida, hein. Tem várias partes abertas. Pra você passar direto é muito, very easy. Se liga no jump, hein, pique. Ah, um driftzinho. Pra relembrar os bons tempos. Oh, Josh. Finishing. Agora aparece o nome da corrida, mas não mostra o nome do carro. Devia mostrar o nome do carro, né? Sempre que alguém quiser saber o nome do jogo, não precisa perguntar no chat, galera. Só me seguir. Ó, vai, vai, vai. Clica, 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 clica. Ah, em cima, em cima, em cima, em arriba. Sempre que vocês quiserem saber o nome do jogo, é só ir lá no meu perfil que mostra. Nome do mapa? Mano, o jogo só tem um mapa, cara. É uma cidade só. Não tem... Não é um jogo com vários mapas. Então... Tanto que não tem nem nome o mapa do jogo. Peraí. Ah, tá. Isso aqui não é corrida nova. Caraca! Devia ter trocado de carroça. Nome do jogo vocês podem ver nos seguindo. O link para os nossos perfis do Roblox está na descrição. E se você quiser saber o nome do jogo, é só seguir a gente. Segue a gente que lá no nosso perfil mostra. Beleza? O coleguinha que perguntou o nome do mapa... Ai, ficou do lado errado. O jogo não... Só tem um mapa, gente. É uma cidade só. Não são vários mapas, não. Tá bom? Ai, mãe. Tá um pouco diferente a maneira de pilotar essa carroça. Acabei de completar uma task. O Drift é lindo. Primeiro lugar, mano. Uou! Ah, uma Grand Race. E aí? Vamos uma Grand Race... Dá uma boa. Vamos uma Grand Race aí, gente? Na chuva? Aí eu pedi para ficar com ódio mesmo no coração, né? Bom, vamos lá, gente. Entra aí, vai. Entra aí. E aí, Gabriel? Bora, gente. Eu também estava acostumado com um carro que tinha... Handling. Olha que nome bonito. Handling. É igual eu quando comprei a disco. Farmei, farmei, farmei. Comprei a disco. Meu amigo. É melhor deixar sem volante. O carro não vira, não, mano. Mais fácil é descer do carro e empurrar ele, porque... Não posso esquecer que está chovendo. Para de chover, para de chover. Ó, gente. Ainda lembra ainda as manhã da curva, hein? Oi! Oi! Esqueci, esqueci, esqueci. Será que vai? Vai! Caraca, velho. Dos tempos, hein? Dos tempos. Aqui eu levo uma... Séria desvantagem com essa carroça. Mas de resto, tamo aí. Vontade de assinar o... Server VIP de novo. Ai, caramba. Ali dá para cortar o caminho. Esqueci. Quase que eu passo reto. Ai! Quase que eu passo reto, hein? Ai, estava indo tão bem, velho. Ixi, esqueci como é que é o esquema aqui. Ha! Ah, mano. Culpa do GT. Tem um pulo aqui que corta todo esse caminho aqui, mano. É porque eu estou em primeiro. Tamo aí, galera. Tamo aí. Segura nesse... Vai ter a descida lá da... Da avenidona lá. Lá eu vou levar uma desvantagem porque o carro não tem muito top speed, né? Mas aqui nas curvas... Ele é bem equilibrado. Não é o melhor carro do mundo, né? Mas... E olha que eu bati pra caramba, hein? Senhoras e senhores. Só descer agora. Ó. Aqui quem tem carro bom, filho, aqui... Tá na vantagem. Essa curva bendita aqui. Tá na vantagem. Finish him. 3 e 16. Não é tão bom, mas também não é horrível. Vocês querem de novo? Vamos esperar a galera chegar. Vamos esperar a galera chegar. Bora. Come on. Errei a curva, velho. Bem errado, inclusive. Ó o Pedro Leia. Vai lá, Pedrão. Pode ir reto aí, rapidinho. Vai reto ali. O Pedrão tá com carrapilha, mano. Dá pra ouvir o barulho? Olha lá. Uh. Ha ha. Bom. Não, não. 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 Seguinte. Esse trecho aqui é desvantagem pra mim. Essa carroça a ver que não corre nada. Então, aqui o pessoal vai embora. Pode ir. Pode ir. Não tenho medo. Pode ir. Dá pra fazer a curva sem desacelerar. Good, bro. Good. Nossa, quase que... Quase que eu bato na quininha da curva ali, hein. Aê. Aqui tá um ralo, hein. Very, very ralo, Alisson. Quase que eu bato no teto, mano. Nossa. Não, eu tô muito rápido, galera. Eu tô muito rápido. Quase que eu bato no teto, hein. E não é zoeira, hein. Fiz a curva certinha. Ó, não posso errar isso aqui, mano. Ai, eu não tô vendo onde eu tô caindo. Boa. Perdi o controle. Perdi o controle. Perdi o controle. Perdi o controle da TV. Passei direto ali, hein. Very perigoso, ó. Esse trecho aqui é perigoso. Fui colocar a corrida a perder. Perdi. Não pode rir do coleguinha. Não pode rir do coleguinha. De coleguinha has been capotated ali. Finalzinho que pode ser decisivo. Mas não... Ai, errei. Ah! Tá penga. O Gabriel passou como se fosse um míssel aqui. Parabéns, Pedroson. Final, mano. Eu deixei. Eu deixei. Vamos lá, gente. Vamos na última ali. E vamos trocar de jogo. Bora, gente. Vinha todo mundo aqui pra... Soul Seat Loop. Bora. Eu vou com o meu GTR. É GTR? Nem lembro mais que carro que é esse, né. Aê, galera. Bora. Isso aqui é... Need for Speedson. Isso aqui deve ser da hora pra jogar com o volante, hein. Uau! Eita! Eita, que a carroça não freou, hein. Prejuízo ali, hein. Ah, esqueci dessa curva véia. Ixi, mano. Eu vou ficar muito pra trás. Opa, alguém? Nossa, que drift lindo. Tá lindo. Alguém has been very capotated. O inglês é muito bom, velho. Pode falar. Não, pode falar. Pode falar. As setas de indicação de GPS mudaram também de graficamente falando. Não! Não! Tentei fazer um corte mais corte do que o corte. Perdi o checkpoint. Não dá pra fazer mais do que eu fazia, não? Mudou, é? Não mudou, eu não tô sabendo. Olha lá, o checkpoint agora, ó. Ele fica através das paredes. Isso é sensacional. Pois você pode vê-lo antes mesmo dele chegar. Era pra ter chegado em segundo, mas tá bom. Tá bom, hein. Ah, sensacional. Jogabilidade incrível. E principalmente, sem nenhum gameplay pausa. Parabéns, galera do Drive. A pergunta que não quer calar. Por que não fizeram isso antes? Aí vão me dizer, Leandro. Essa subida já tava aí. Tá. Tava o caramba que tava. Isso não tava aqui nem ferrando, velho. Mudaram várias coisas no... No mapa do jogo. Essa tava. Tava. Ah. Eu caí pra fora da corrida, mas como o GT perdeu o checkpoint, eu consegui voltar pra corrida e pegar o checkpoint. Checkpoint. Tava faz um tempão. Ah, vá. Vá. Ah, seus mentirosos. Essa subida aqui é tão fácil. E eu nunca vi. Até parece. Bom, galera. Seguinte. Eu vou trocar de jogo. Mas fica aqui o meu relato. Estou satisfeito com o update aqui. Um update importante. Não foi updatezinho velho, não. Carro novo. Alterações significativas no mapa do jogo. Gameplay paused inexistente. Eu não carreguei mapa pra jogar. Eu peguei e joguei. Grand Race, que pega o mapa inteiro do jogo, não teve nenhum gameplay paused. Ó. Sensacional. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.